A polícia de São Paulo fechou um escritório que servia como uma espécie de central de golpes financeiros. O local tinha frases motivacionais e até mesmo uma biblioteca para os criminosos se especializarem. A central golpista funcionava neste luxuoso prédio comercial, na zona leste de São Paulo. O escritório tinha dezenas de computadores com todos os dados de clientes de um dos principais bancos do país. Ligavam para as vítimas do banco, se passando por funcionário de uma instituição financeira, comunicava para a vítima que ocorreu uma invasão na conta dela. Tinha um falsificado crachá de funcionário do banco, eles tiravam uma foto e mandavam por zap para a vítima. Os bandidos tinham um programa de computador com todas as gravações da central de atendimento do banco. Fale pausadamente a sua senha eletrônica. Quando a polícia chegou, dois funcionários estavam no escritório. Eles eram os gerentes, segundo investigadores. Tinham até uniforme. Foi encontrado lá um mapa de produtividade. Você não queria falar nada? A investigação mostra que os golpistas desviavam, em média, 100 mil reais por mês das contas das vítimas. E segundo os policiais, esta não era a única central mantida pelos criminosos. Além dos computadores, foram encontradas máquinas de cartões, usadas para desviar o dinheiro das contas, dezenas de cartões clonados, documentos, celulares e um revólver com numeração raspada e que estava escondido dentro de um computador. Eles usavam para fazer, efetivar, sequestros. E ali aplicavam o golpe Pix. Agora, repare na decoração do escritório. Os quadros nas paredes são de bandidos do cinema e da vida real. E os livros, como encantar as pessoas, a história de golpes milionários e até a bíblia do estelionatário. Pelo menos neste caso, os bandidos ficaram na cadeia. A justiça decretou a prisão preventiva dos golpistas de uniforme. Fale pausadamente a senha do seu cartão de débito. Fale pausadamente a senha do seu cartão de débito.